Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quiro dos jovens, faz algum tempo, começou a circular na internet um texto que dizia, onde se afirmavam que a autoria desse texto era do nosso querido Papa João Paulo II. O texto certamente já é conhecido pela grande maioria de vocês, e começa assim, precisamos de santos sem véu e sem batina. Acho que chamaram a pessoa errada para pregar, será? Continuamos. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Precisamos de santos que vão ao cinema, que ouvem música e passeiam com os amigos. Precisamos de santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se lascam na faculdade. Precisamos de santos que tenham tempo todo dia para rezar e que saibam namorar na pureza e castidade, ou que consagrem a sua castidade. Precisamos de santos modernos, santos do século XXI, com uma espiritualidade inserida em nosso tempo. Precisamos de santos comprometidos com os pobres e as necessárias mudanças sociais. O texto continua um pouco mais longo, até propaganda de refrigerante aparece no texto, como vocês sabem. Para nós basta chegar até aqui. Não quero agora tratar da autoria do texto, mas com toda a probabilidade afirmaria que esse texto não é do Papa João Paulo II. Até porque não se encontra em nenhum órgão oficial da Santa Sé, não se encontra em nenhum livro publicado cuja autoria fosse realmente o Papa João Paulo II. Ou seja, não há indícios claros de que esse texto seja exatamente do Papa João Paulo II. Eu espero com isso não tirar a fé de ninguém que até então afirmava que esse texto era do Papa. Mas mesmo considerando que esse texto não seja do Papa João Paulo II, ele pode iluminar bastante a nossa meditação dessa tarde. Pode iluminar bastante a nossa vida espiritual, e eu tenho certeza disso. Porque nós podemos fazer uma leitura desse texto de acordo, sim, com o magistério do Papa João Paulo II e de acordo com a sua própria vida, a sua própria existência. Não na literalidade do texto, como é óbvio, mas naquilo que está por detrás dessas letras que nós acabamos de ver. E o que eu quero fazer agora é convidar você para comigo analisar, sobretudo, uma frase, uma frase desse texto, que é a seguinte. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Essa frase aparentemente tão comum, aparentemente sem grandes profundidades espirituais, poderá iluminar bastante essa nossa pregação da tarde. Vamos tentar entender o sentido dela, lido à luz do magistério da igreja, sobretudo à luz da vida e ensinamento do Papa João Paulo II. Vamos desmembrar, então, essa frase. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Vamos falar um pouquinho sobre o verbo precisar. Precisamos. Quem é o sujeito que está escondido por detrás da palavra precisamos? Quem é que precisa de santos de calça jeans e tênis? Em primeiro lugar, quem precisa de santos, a pessoa mais interessada na santidade dos homens e das mulheres, é Deus. Que embora absolutamente não precise de nada, porque se basta a si mesmo, Deus não necessita de nada, é completo, é perfeito, quis, no entanto, precisar de algumas coisas. Entre elas, a nossa santidade. Porque Ele nos criou para dar glória a Ele. A razão da nossa existência é glorificar a Deus. Se alguém até hoje nunca soube responder a pergunta, por que eu estou aqui? A resposta é essa, para glorificar a Deus com a tua vida. Agora, como eu glorifico a Deus, ou seja, como a minha vida caminha na direção para a qual ela foi criada? O que eu preciso fazer para ser aquilo que Deus sonhou para mim? Para glorificar a Deus com a minha existência? Eu preciso ser santo. A maior glorificação que podemos dar a Deus é através da nossa santidade, através da nossa vida santa. E São Paulo já apontava para isso quando na carta aos Efésios, ele diz assim, no início da carta. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Para que Deus nos elegeu antes da criação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Deus me criou para que eu fosse santo. Essa é a maior glória que eu posso dar a Deus. O testemunho de uma vida santa. Santo Irineu de Leão, um padre da igreja, mártir, do século II, afirmava a seguinte expressão. Glória a dei homo vivem. A glória de Deus é o homem vivente. Aquele que glorifica a Deus é o homem vivente. Ou seja, o homem que vive aquilo para o qual ele foi criado. O homem santo é aquele que glorifica a Deus em sua vida. Como eu posso glorificar a Deus? Como eu posso cantar as maravilhas que ele realizou em mim? Através da busca de uma vida santa. À medida que eu me santifico, eu glorifico a Deus em minha vida. Por isso que na Santa Missa, onde ocorre a máxima glorificação de Deus, ocorre também naquele momento a máxima santificação dos homens. A missa é o lugar escolhido, onde nós damos a maior glória a Deus, ao mesmo tempo nós recebemos as maiores graças para a nossa santificação. Quanto mais santos formos, mais glória a Deus daremos. Por isso, a santidade que nós devemos almejar é a santidade de altar. Nós queremos ser homens e mulheres canonizáveis. O que significa isso? Significa que quando terminar a nossa vida na terra, e se alguém resolver colocar a nossa história dentro de um processo de canonização, nós deveríamos ser passíveis de sermos encontrados como santos. Canonizáveis. Ou seja, que um dia pudéssemos estar em plena praça de São Pedro, imagina o rosto de você naquela bandeira gigante, na praça de São Pedro, e o Papa declarando a tua santidade. Deus conseguiu realizar na tua vida o projeto que Ele tinha para você. Essa santidade que nós almejamos, a santidade de altar. Não existe outra santidade. Pode ser que apareça alguém um pouco mais humilde, que diga, não, eu quero ser santo, mas eu não quero ser um santo grande. Eu quero ser um santo mais ou menos. Um santo que faz as coisas mais ou menos bem feitas. Mas acontece que um santo mais ou menos não existe. Ou nós somos santos, ou nós buscamos a vida de santidade, ou nós vivemos uma vida animal, como qualquer outro animal. Não existe para o homem uma terceira opção. Ou nós buscamos ser santos, ou nós vivemos como bestas, como animais. E nós queremos viver a santidade, nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida. Portanto, não existe outro caminho para nós, a não sermos santos e santos canonizáveis. Não porque isso nos engrandeça. Os santos não se tornaram santos porque isso era uma busca de um engrandecimento pessoal deles. Os santos se tornaram santos porque tinham a consciência que Deus se agrada ao ver em seus filhos o reflexo do seu filho amado, o Deus três vezes santo que se fez homem por amor a cada um de nós. É assim que Deus é glorificado em nossa vida. Portanto, já iniciamos essa nossa trajetória afirmando que quem é mais interessado em nossa santidade é o próprio Deus. Deus deseja mais do que ninguém a tua santidade e a minha santidade. Vejam, nada será obstáculo para quem quer ser santo. Se Deus deseja a minha santidade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só não é santo quem não quer. Todas as graças do céu são derramadas sobre aqueles que querem ser santos porque o próprio Deus é ao nosso favor. O próprio Deus abre os caminhos da santidade na terra para mim e para você. O que eu preciso é acolher essa graça maravilhosa que o Senhor me concede do céu. Para o homem aqui na terra só existe uma única frustração. A frustração de terminar a sua vida e descobrir que não foi santo. essa é a maior frustração que o homem pode ter na terra. Nós podemos nos decepcionar e nos frustrar de diversos modos. Podemos nos frustrar enquanto estudantes, tiramos uma nota ruim, não estudamos o suficiente. É uma frustração. Relativa, mas é uma frustração. Podemos sofrer uma frustração quando falhamos com alguns de nossos amigos por nossa imperfeição. Falhamos, nos frustramos. Mas todas essas são frustrações relativas. A maior frustração que nós podemos ter na terra é justamente a frustração de terminar a nossa vida, olhar para trás e perceber que gastamos em vão a nossa vida, em que não fomos santos com o tempo que o Senhor nos deu para santificar-nos. Nós queremos ser santos porque Deus precisa de santos. Mas não é só Deus que precisa de santos. Há outras pessoas que precisam de santos. Nós precisamos de santos. Todos nós precisamos. Por quê? Porque queremos ver exemplos que nos apontem a possibilidade de chegar aos céus. Nós, aqui na terra, precisamos de modelos. E por isso a igreja canoniza esses modelos. A igreja canoniza os santos para mostrar nesses homens e mulheres luzeiros no meio do mundo que é possível. Se eles conseguiram, por que eu também não posso conseguir? Foi essa reflexão que Santo Inácio de Loyola fez e deu um giro total na sua vida. Quando Santo Inácio, na batalha em Pamplona, sofre um ferimento de guerra, é levado para sua casa em Loyola e ali começa a ler livros da vida dos santos. Era um leitor voraz de romances, de histórias de cavalaria, mas entregam para ele vida de santos, para ele ler. E ele começa a se apaixonar por aquelas histórias. E a reflexão, a conclusão que ele chega é essa. Se eles puderam, por que eu também não posso? Se aqueles homens e mulheres de barro como eu conseguiram chegar ao céu e a igreja os coloca como modelo, é para dizer para mim e para você, você também pode. Essa é a razão da canonização dos santos. E que maravilha nós podermos contar aqui na Terra, que maravilha nós podermos contar em nossa igreja com essa família numerosa de santos. Homens e mulheres, crianças, jovens e adultos que desbravaram as estradas deste mundo, mostrando que o Evangelho não é uma utopia, mas é possível de ser realizado aqui na Terra como o nosso Senhor nos ensinou. O Papa Bento XVI dizia, quem crê nunca está só. E ele falava da sua ordenação, onde no momento da ladainha de todos os santos, ele se prostrava no chão, não sei se vocês já foram uma ordenação sacerdotal, presbiteral, a pessoa que vai ser ordenada ela se prostra no chão e se começa a cantar a ladainha de todos os santos, vários santos, a gente pedia uma intercessão deles. E o Papa aí ouvindo isso e o que batia no seu peito era esse pensamento, quem crê nunca está só, não estou só, me acompanham todos esses santos, quem crê não está só. E é uma maravilha nós podermos viver na nossa igreja essa expressão que nós examos no credo e tão pouco estudada pelos católicos, a comunhão dos santos. Nós somos membros de uma família maravilhosa, onde já temos diversos familiares no céu, que nos mostram que nós podemos chegar lá, como devemos valorizar os santos da nossa igreja. E por mais que falem mal dos santos, não podemos deixar de cultuá-los como cultuá-los nossos pais. Eles conseguiram, os santos são os nossos heróis. Se os homens e mulheres do nosso tempo, se os jovens têm nas paredes do seu quarto pôster, né? Pôster de fãs que eles gostam, de fãs, de ídolos que eles gostam, de atores, de cantores, por que nós não podemos ter imagens dos nossos santos que não são ídolos para nós, mas são os nossos modelos e por que não dizer são os nossos heróis? Eu quero ser como eles, porque eles foram como Cristo. é uma grande graça viver na igreja o mistério da comunhão dos santos. E a igreja canoniza santos diferentes para mostrar a cada um de nós que a santidade não tem um padrão único. O único padrão é Cristo, mas Cristo pode ser vivido sob diversos prismas. Por que que a igreja canoniza uma santazita empregada doméstica para mostrar que as empregadas domésticas também podem ser santas? Por que que a igreja canoniza um papa como São Leomagno, como beatificou agora o papa João Paulo II, para mostrar que os papas também podem ser santos? Por que a igreja canoniza os padres um São Francisco Xavier, um São João Maria Vianney, para mostrar que inclusive os padres, mesmo que nós não acreditemos nisso, mas inclusive os padres, pasmem, podemos ser santos. Nós padres também podemos ser santos. Por que que a igreja canoniza uma criança como São Domingos Sávio? Por que a igreja canoniza um adolescente como Santa Maria Gorete? Por que que a igreja canoniza homens pecadores como o Santo Agostinho? Para mostrar que também nós pecadores e cheios de miséria em nossa história passada, podemos como eles fazer parte do time de Deus nos céus. Isso é uma maravilha, é um tesouro que a nossa igreja tem e não podemos deixar de lado, é parte essencial da nossa fé, faz parte do credo dos apóstolos, creio na comunhão dos santos, eles estão comigo, eles me mostram por onde eu devo ir se eu quero neste mundo seguir a Cristo, eles me mostram que a santidade é possível. E é para essa multidão incontável de homens e mulheres que estão no céu, para onde os nossos olhos devem se dirigir. Nós precisamos de modelos e o grande problema é que às vezes queremos buscar na terra os nossos modelos e aí entra a decepção. Quando nós queremos buscar exemplos de santos na terra e esquecemos que enquanto estamos na terra ninguém é santo. Ah, mas essa pessoa tem uma vida perfeita. Olha, enquanto ela estiver viva, ela carrega em si as consequências do pecado original e ela pode decepcionar a Deus e ela pode dizer não a Deus. Uma pessoa que vive a vida inteira uma vida de santidade pode, infelizmente, tem esse poder de negar a Deus no final de sua existência na terra. Por isso, maldito homem que confia no outro homem, maldito homem que procura aqui na terra uma rima de santidade para fixar os seus olhos, os nossos olhos devem se voltar a Deus e aqueles que conseguiram imitar a Deus aqui na terra porque os santos que estão no céu já não podem pecar e assim nunca vão nos desamparar, nos desiludir. Eles conseguiram, são os nossos heróis. Mas aqui na terra, quando os homens que nós esperamos e quem nós esperamos receber um modelo, um sustento que impulsione a nossa santidade falharem conosco, não nos preocupemos, temos outros tantos, tantos e tantas que foram fiéis e nos disseram é possível, a santidade nos é possível. Deus precisa de santos, nós precisamos de santos e mais ainda, o mundo precisa de santos. E quando falo do mundo, me refiro a todos aqueles que não creem em Deus, aos ateus, aos agnósticos, às pessoas que caminham como se Deus não existisse, mesmo sem saber, eles desejam ver testemunhos de santidade. Chegará um dia em que o mundo vai estar tão cansado de tentar edificar uma sociedade sem Deus, tão desiludido com as inovações tecnológicas que o homem é capaz de construir, tão desiludido porque nada disso pode dar sentido pleno às suas existências, que esses homens vão querer novamente olhar para o lado, vão querer buscar alguma referência que aponte para eles o verdadeiro sentido das suas vidas e aonde esses homens que negaram a Deus durante toda a sua vida vão encontrar de novo a luz que planifique a sua existência nos santos de Deus, que são o evangelho vivo para a nossa sociedade de hoje. O mundo, mesmo que ignore os santos, mesmo que se burle dos santos de Deus necessita de santos, os homens precisam do nosso testemunho de santidade que aponta a eles que existe algo maior pelo qual vale a pena consumir a nossa vida aqui na terra. Bom, foram tantos minutos para falar só do verbo precisar, precisamos, mas precisamos de quê? Precisamos de que? Precisamos de santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que viveram uma santidade, a santidade graças a Deus está um pouquinho de moda nas nossas pregações, fala-se muito de santidade, temos que ser santos, a santidade, Deus é santo, mas assim como várias palavras da nossa fé são palavras que nós repetimos, mas não sabemos nem sequer o significado delas. A gente não vai fazer o teste aqui, mas poderia fazer, não sei, no final de uma missa, na tua paróquia, você faz uma pesquisa, ele fica na porta, no final, uma pregação onde o padre fala de santidade, e todo mundo fala, eu quero ser santo, sair empolgado dali, querendo devorar o mundo, eu quero ser santo, pergunta a essa pessoa, o que é ser santo? O que significa ser santo? Você quer ser santo? O que é isso? Isso não é uma coisa sem importância, o Papa Bento XVI convocou exatamente esse ano da fé para que os católicos tomem uma consciência maior daquilo que é próprio da nossa fé que nós repetimos e muitas vezes não sabemos nem sequer o conteúdo. A santidade é uma dessas palavras, ser santos como o vosso Pai Celeste é santo, ouvimos em nossas pregações, mas será que entendemos o seu real significado? Essa pregação não é exatamente para falar sobre a palavra santidade, aqui vale a pena apenas delinear alguns pontos para que nós possamos prosseguir para onde eu gostaria de me deter um pouco mais. Mas o que seria a santidade? A santidade em uma palavra é a perfeição no amor. Deus é amor e aqueles que vivem o amor de Deus, aqueles que experimentam o amor de Deus vivem a santidade. A santidade é a participação da vida divina. Quando nós permitimos que Deus viva em nós, quando uma pessoa é capaz de dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, eu atingi a perfeição do amor, eu atingi a santidade. Nós dissemos como tem se falado aqui desde o início do acampamento e o tema do acampamento é esse, quero um amor maior. Poderíamos dizer que quero um amor maior é igual a quero a santidade. Buscar um amor maior é buscar a santidade, é buscar a participação no amor de Deus, que é amor em essência. Quanto mais mergulhamos em Deus, quanto mais vivemos a vida de Deus, mais nós somos santos. Ser santos é viver a vida de Deus em nossa vida. Deus é amor de São João na sua primeira carta. O amor do Pai que gera eternamente o Filho e ama eternamente o Filho. O Filho que é gerado e amado eternamente pelo Pai e o Espírito Santo que como dizem os padres da igreja, é o amor personificado entre o Pai e o Filho. É o próprio amor. Assim é a trindade. e o amor de Deus é tão grande, tão transbordante que poderíamos dizer inclusive de forma prática que esse amor de Deus extravasa o próprio Deus e tende a se comunicar a outros seres. O problema é que antes da criação não existiam outros seres. O que acontece então? Como a efusão do amor de Deus, o amor de Deus é tão intenso, tão efusivo que Deus cria para que essas criaturas participem do seu amor. A criação é um fruto do amor de Deus. Tudo que existe só existe porque é amado por Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos amou e porque nos amou nos deu a existência, nos trouxe do nada ao ser, porque somos amados e quis que nós participássemos do seu amor. O homem dá as costas a Deus, mas Deus não desiste do homem e Deus faz várias investidas para chegar ao homem e a máxima investida de Deus depois de ter mandado os seus patriarcas, os seus profetas é mandar o seu próprio filho. O amor maior assume a nossa natureza humana igual a nossa em tudo exceto no pecado para fazer com que as portas do céu fechadas por Adão se abram novamente. Nós em Cristo temos acesso ao céu, acesso ao paraíso que Adão nos tinha perdido. O novo homem Cristo nos abre de novo a possibilidade de sermos santos. Ele é a medida do homem, Ele é a medida da santidade. Quanto mais Cristo nós nos tornamos, mais santos nós somos. Isso é santidade. Resumidamente, empobrecendo o conteúdo, porque se Deus é santo, como nós vamos esgotar o conteúdo dessa expressão. Mas para apontar ao menos uma direção podemos dizer isso, a santidade é a vida em Cristo, a santidade é a plenitude do amor, é a vida de Deus em minha vida. Mas diz o nosso texto que nós não precisamos de santos quaisquer, precisamos, diz o texto, de santos de calçadinhos e tênis. Vejam como as lojas vão lucrar com os católicos que descobrirem isso, quantos tênis serão vendidos, quantas calças jeans serão vendidas. É claro que nós não podemos nos deter na literalidade do texto. Quem se detém a isso empobreceu o texto. Nós não julgamos aqui a intenção do autor original, mas eu penso que seria muito pobre se ele afirmasse que todo mundo agora que quiser ser santo tem que andar de calçadinhos e tênis. Eu, por exemplo, terei que refazer todo o meu armário porque faz muito tempo que eu não uso uma calçadinha. Claro que nós não vamos nos deter na literalidade do texto, vamos nos deter naquilo que está de fundo por detrás dessas palavras. Como fazer uma leitura dessa frase precisamos de santos de calçadinhos e tênis em consonância com o ensinamento e a vida do Papa João Paulo II. Nós vimos que o texto enumera uma série de características que são próprias da vida dos jovens de nosso tempo. Jovens que estão na universidade estudando, vejam a expressão técnica aqui, o texto usa, expressão técnica. Jovens que se lascam na faculdade, jovens que usam calçadinhos e tênis, jovens que bebem refrigerante, diz até o nome do refrigerante para especificar o conteúdo da santidade, e por aí vai, jovens que vão ao cinema, vejam, ir ao cinema, tomar refrigerante, usar calçadinhos, usar tênis, sem entrar na especificidade da coisa. É dizer, no fundo, no fundo, precisamos de jovens que sejam jovens como os outros jovens, jovens normais, jovens que vivem a vida dos seus contemporâneos, jovens que partilham aquilo que é belo, puro e santo e que existe no mundo que os cerca. É isso que o texto diz. Em outras palavras, para que eu seja santo, eu não preciso ser alienado do mundo no qual eu vivo. Eu não preciso ser um ET para ser santo. Ao contrário, Deus me colocou neste mundo agora para eu ser santo. É esse o lugar do meu encontro pessoal com Deus. O aqui e o agora onde Deus me colocou. Não o mundo imaginário que eu vivo na minha cabeça ou que eu quero construir artificialmente, mas o mundo no qual Deus nos inseriu hoje. Isso é muito importante porque em toda a história da igreja apareceram alguns grupos que tentaram afirmar algo diferente disso. Você tem, por exemplo, os gnósticos no início do cristianismo que viviam uma espiritualidade desencarnada. Ou seja, algo é tão mais santo quanto mais separado do mundo estiver. Inclusive, por isso, os gnósticos não acreditavam na encarnação do Filho de Deus. Como pode Deus assumir a nossa carne? O perfeito é o espiritual. O que é daqui da terra, o que é da carne é ruim, é impuro. Temos os cátaros, os cátaros, os puros que apareceram na Idade Média. No âmbito protestante nós temos os puritanos. Não podemos ouvir essas músicas porque isso nos contamina, nos torna impuros. E, de algum modo, essa mentalidade acaba entrando em nossa igreja. Entre nós. Por quê? Sempre esteve presente na história do cristianismo. Nós somos pouco criativos para criar as heresias. geralmente elas aparecem e reaparecem de tempos em tempos. É certo que Deus suscitou um carisma específico na igreja para alguns homens e mulheres viverem uma vida separada do mundo. É o carisma próprio dos religiosos. Os religiosos nasceram procurando a vivência afastada do mundo. Aquilo que os teólogos chamam de fuga mundi ou contemplus mundi. O que é isso? O afastamento do mundo. Uma característica própria dos religiosos é justamente viver esse afastamento da vida cotidiana das pessoas. Para quê? Para se recolherem em silêncio. Para se recolherem numa pobreza própria da sua condição e assim viverem uma vida profética que anuncia ao mundo de hoje, ao mundo de aqui e agora, que existe o mundo depois pelo qual vale a pena renunciar às coisas aqui de baixo. Mas vejam, isso é um carisma que Deus suscitou para alguns, mesmo que sejam muitos, mas não para todos. Nem todos vocês têm a vocação para serem religiosos, para viverem longe do mundo. E a grande maioria dos homens me atreveria a dizer não recebeu de Deus esse chamado, essa vocação. mas a grande maioria, talvez a grande maioria dos que estejam aqui presentes, de vocês jovens, recebeu a vocação de viver uma vida matrimonial, de constituir uma família, de ser pai, de ser mãe, de viver no meio do mundo, como é próprio da vocação laical, a vocação dos leigos. se nós observarmos, no entanto, os escritos de espiritualidade antigos, nós vemos que com boa intenção, os autores espirituais queriam ajudar os leigos no seu processo de santificação, mas querendo adaptar a vida dos religiosos à vida dos leigos. É assim que surgem, também inspirados por Deus, as ordens terceiras, o modo do leigo no meio do mundo viver aquilo que vem dos religiosos e de algum modo santificar a sua realidade, mas santificar a sua realidade imitando alguns traços próprios da vida religiosa. Isso confundia muitas pessoas, dava a ideia de que os leigos de algum modo deveriam viver também essa fuga do mundo. Na prática foi isso que aconteceu. então, muitos fiéis começaram a pensar que o caminho de santidade, de radicalidade evangélica, fosse um caminho especial para os consagrados. De fato, antes de João Paulo II, grande parte dos santos consagrados, grande parte, não todos, é óbvio, eram homens e mulheres ou padres ou freiras. muitos santos eram ou padres ou freiras. Dava a ideia, vejam, o magistério nunca falou isso, mas dava-se a ideia de que se eu quero ser santo, se eu quero ser fiel ao evangelho, eu preciso entrar no seminário ou num convento. E se eu quiser viver uma vida mais ou menos medíocre, uma santidade mais ou menos, eu vou me casar, vou ficar no meio do mundo. E a igreja veio veementemente falar em relação a isso, não. Não é assim. A constituição dogmática do concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, sobre a igreja, tem um, uma parte que fala exatamente sobre a vocação universal à santidade. Todos os homens são chamados a serem santos e de acordo com a sua própria condição. Os leigos como leigos, os padres como padres, os religiosos como religiosos. Eu não preciso imitar um leigo para ser um padre santo. O leigo não precisa imitar um religioso para ser um padre santo, porque ele tem uma espiritualidade específica, própria da sua condição. É isso que a igreja veio nos ensinar. Eu não preciso de uma nova consagração para me tornar santo. O Papa João Paulo II remarcou isso muito bem na Novo Milênio Neunte. Um documento que ele lança logo depois do ano jubilar, o ano 2000. Ele diz dali, ali, do sentido que nós temos que redescobrir do nosso batismo. O próprio batismo já nos enxerta na santidade de Deus. O próprio batismo já nos enxerta na vida divina. Nós não precisamos de uma nova consagração para termos um upgrade espiritual. O batismo já nos dá essas condições. Vocês já são consagrados pelo batismo. já viram? As classes que a gente acaba fazendo inconscientemente na igreja, você é consagrado como se o batizado, se é batizado ou consagrado? Eu sou consagrado. Além do batismo, eu tenho uma consagração especial. Então, eu tenho um plus, eu tenho um mais aqui. O fato de ser batizado é o maior título que nós podemos levar aqui na Terra. se nós colocamos em nossos escritórios, em nossos quartos, um título, um diploma de uma faculdade e concluímos, com muito mais razão devemos colocar ali a nossa certidão de batismo. O maior título que nós podemos levar aqui na Terra é Filhos de Deus. E isso nem o demônio pode arrancar de nós. Nada pode arrancar de nós o título de Filhos de Deus. Esse é o nosso maior orgulho aqui na Terra. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha consagração. É isso que me abre o caminho à santidade. Deus me inseriu na sua própria vida. A minha alma em graça é o próprio paraíso da Trindade Santíssima. Como afirmava a Beata Elizabeth da Trindade. E nos séculos primeiros os cristãos sabiam disso. Eu não preciso ser diferente do mundo. Vejam bem, aqui nós vamos explicar depois o sentido da palavra mundo. Eu não preciso ser diferente do mundo para me tornar santo. Eu trouxe um texto aqui e vou ler apenas algumas linhas de uma carta de um autor anônimo do século II chamada Carta a Diogneto. Relata nessa carta a um pagão como viviam os cristãos do início do cristianismo. E diz a carta os cristãos de fato não se distinguem dos outros homens nem por sua terra nem por sua língua nem por seus costumes. Com efeito não moram em cidades próprias nem falam língua estranha não tem algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles graças ao talento e a especulação de homens curiosos. Nem professam como outros algum ensinamento humano pelo contrário vivendo em casas gregas e bárbaras conforme a sorte de cada um e adaptando-se aos costumes do lugar quanto a roupa ao alimento e ao resto testemunham um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal vivem na sua própria pátria mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros toda pátria estrangeira é pátria deles a cada pátria e cada pátria estrangeira casam-se e geram filhos e aí vai enumerando outras características os cristãos não se diferenciavam por suas roupas quantas vezes nós achamos que o tipo de roupa estranha da roupa dos nossos homens é o que nos vai fazer santos eu não preciso me vestir como meu avô para ser santo vocês meninas não tem que andar igual as avós de vocês com todo respeito às nossas amadas vós eu não preciso andar como minha avó como meu avô para ser santo isso significa então que eu posso utilizar todas as roupas que os homens do nosso mundo usam é claro que não não estamos falando disso nós sabemos que nem tudo que o mundo faz é bom e aqui é importante distinguir o que significa a palavra mundo em primeiro lugar nós devemos saber que estamos no mundo nós não somos anjos eu não sou anjo você não é anjo esse é o mundo que Deus nos colocou e na sua oração sacerdotal o Senhor pede ao Pai não peço que os tires do mundo mas que os guardes do mal que os guardes do maligno o Senhor não nos tirou do mundo nós estamos no mundo não precisamos nos afastar não precisamos formar um gueto de homens e mulheres especiais que não se relacionam com a impureza do mundo não é assim não é assim que Deus pensou para cada um de nós é certo que quando São João fala no seu evangelho da palavra mundo a palavra tem um sentido negativo aqui a palavra significa o mundo enquanto o mundo ferido pelo pecado daí o Senhor fala de príncipe deste mundo o mundo aqui tem uma acepção negativa o mundo é aquilo que é ruim porque está ferido manchado pelo pecado dos homens mas há um outro sentido bastante esquecido da palavra mundo que é o sentido que aparece subjacente no livro do Gênesis que sentido é esse? é um sentido positivo Deus faz todas as coisas e vê que tudo era bom o mundo é bom porque foi criado por Deus cuidado porque nós falamos às vezes com tanto desprezo do mundo que esquecemos que existe uma concepção boa do mundo que é o mundo tal como foi criado por Deus esse mundo é bom e somos nós que devemos resgatar esse sentido primordial da palavra o mundo saiu bom das mãos de Deus e nós devemos resgatar a beleza desse mundo que está corrompida pelo pecado os homens esqueceram desse sentido bom da palavra mundo e tudo é do mundo é do mundo eu lembro que no meu tempo do ministério de música a gente tocava em grupo de oração em algum momento de de convivência fraterna assim a gente se reunia para estar junto na casa de um aí pegava o violão ia tocar alguma música não sei um MPB alguma coisa assim e alguém gritava escandalizado não não toque essa música no meu violão meu violão é consagrado ui meu violão é consagrado não pode tocar no violão dele gostava do ui né só para descontrair um pouquinho meu violão é consagrado não posso ouvir música profana isso é ruim e nós vamos criando essa divisão entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano nós vamos criando uma divisão que rompe o cristianismo e sua própria essência porque o cristianismo é a religião da encarnação do verbo do verbo que assume a nossa natureza do verbo que entra em nossa própria história nem tudo aquilo que é do mundo é mundano jovens guardem isso nem tudo que é do mundo é mundano existem valores positivos no mundo e os padres da igreja e os santos da igreja ouviam isso um padre da igreja São Justino de Roma que passou por diversas escolas filosóficas até se converter ao cristianismo que ele chamava de verdadeira filosofia tinha uma expressão para apreciar aquilo que há de bom no mundo ele falava do logos espermaticos ou semina verbe as sementes do verbo ou seja também no mundo não judeu não cristão ou seja não tocado diretamente pela revelação de Deus existem elementos positivos também na filosofia grega na filosofia dos pagãos existem coisas boas e essas coisas boas o que são? as sementes do verbo sementes do próprio Deus eles sabiam apreciar fora do universo sagrado elementos de bondade de beleza que são próprios de Deus porque tudo aquilo que há de bom é de belo vem de Deus é um reflexo de Deus não podemos contrapor essas duas realidades santo Tomás de Aquino no seu tempo santo Tomás de Aquino um doutor da igreja brilhantíssimo mas no seu tempo ele foi olhado com olhar torto por muitos eclesiásticos porque ele traduzia obras de pagãos como Aristóteles e na época o grande autor referencial das universidades era Platão vem santo Tomás inovando trazendo as obras de Aristóteles falando dialogando com filósofos do mundo judaico com filósofos do mundo árabe e por isso foi visto com maus olhos mas ele tem uma expressão que nos ajuda a entender o porquê ele fazia isso toda verdade é uma verdade independente de quem a diga algo é verdadeiro independente de quem falou um pagão se falar algo de verdade aquilo não deixa de ser verdade porque ele falou e toda verdade vem do Espírito Santo Deus que falou por meio de uma burra não pode falar por meio de um pagão Deus fala por onde ele quiser Deus se mostra aonde ele quiser e nós cristãos somos chamados a garimpar no meio do mundo esses elementos de verdade que são reflexo de Cristo e estão espalhados aí no mundo e esses reflexos de Cristo essas sementes do verbo vão ajudar também os homens a chegarem a Cristo como nós chegamos nem tudo que é do mundo é mundano se alguém fizer a opção de escutar só músicas religiosas não eu só quero assistir filmes religiosos só quero ouvir músicas religiosas tem toda a liberdade para isso agora você não pode dizer que é cristão e demonizar aquilo que não é propriamente religioso existem elementos profanos ou seja que não são propriamente religiosos estão fora da esfera do sagrado que são elementos bons não há crime em escutar uma música popular brasileira com uma letra sadia que fale de amor e se aquele amor é verdadeiro é um reflexo do amor de Deus não há crime nenhum em um cristão assistir um filme que não seja um filme religioso e seja um filme belo que expresse a verdade porque se expressa a verdade de algum modo ali tem o dedo do Espírito Santo e nós garimpamos encontrando a Deus no meio deste mundo às vezes a nossa hipocrisia é tamanha que nós chegamos a querer converter o religioso em mundano para acalmar a nossa consciência não escutar música eletrônica é pecado eu não vou num baile para escutar música eletrônica porque é pecado então o que a gente vai fazer vamos fazer uma festa com música eletrônica dentro da igreja e a gente vai mudar a letra é a mesma música a mesma melodia mas agora a gente vai mudar a letra então agora a gente pode dançar como todo mundo dança fazer o que todo mundo faz e acalmar a nossa consciência porque a letra é católica quantos bailes acontecem dentro da igreja católica com músicas de letras católicas que não deveriam ser tocados não deveriam ser realizados nem sequer no meio do mundo e nós trazemos para dentro da igreja afirmando que são lícitos porque são letras católicas isso pode e você dança como qualquer mulher mundana num baile funk da vida num pagode da vida eu não preciso trazer o mundo para dentro da igreja se algo não pode ser vivido dentro do mundo não pode ser vivido também dentro da igreja mas há elementos que eu posso viver dentro do mundo porque são reflexo do próprio Deus da própria beleza da própria pureza de Deus nem tudo que está fora da igreja é ruim porque se há de bom algo fora da igreja e se algo de algum modo pertence também a nossa igreja vós sois o céu da terra vós sois a luz do mundo se nós continuarmos a formar esses guetos afastados do mundo se nós continuarmos a nos recolher no nosso cantinho de seres iluminados quem vai salgar o mundo quem vai iluminar o mundo não se acende uma vela para colocá-la debaixo da mesa a missão de ser fermento na massa a missão de ser luz do mundo a missão de ser sal da terra é própria de vocês jovens isso é ser santos de calça jeans é estar no mundo sem ser mundano e a iluminar esse mesmo mundo no qual Deus vos colocou nesse sentido nesse sentido o Papa João Paulo II viveu como ninguém mesmo depois de Papa continuou a desfrutar como qualquer outro jovem nesse sentido eu tenho que concordar com o texto que ele como ninguém foi um santo de calça jeans vou citar alguns exemplos aqui não sei se vocês acompanhavam alguns encontros de universitários que aconteciam todos os anos na Semana Santa logo depois em Roma os encontros da Unive de jovens universitários onde o Papa sentava ali com os universitários em torno a eles e os universitários cantavam no violão com bateria com tudo músicas músicas culturais músicas folclóricas não eram músicas religiosas do seu tempo dos seus países e o Papa cantava ali com eles o Papa sorria com eles e é lindo ver as gargalhadas que o Papa João Paulo II dava quando se encontrava com aqueles jovens que contavam piadas que faziam graças para aliviar o coração tão cansado daquele homem o Papa João Paulo II também cometia loucuras que são próprias dos santos cometer algumas vezes ele fugia do Vaticano escondido sabiam dessa? quem tiver depois a ocasião de ler o livro escrito pelo secretário do Santo Padre que viveu por décadas junto a João Paulo II ele conta ali no seu livro que estava sentindo que o Papa estava meio abatido fazia muitos anos que ele não esquiava antes de ser Papa ele gostava de esquiar ele podia né mas depois de Papa é complicado então eles tiveram uma brilhante ideia assim no jantar vamos sair escondido ninguém vai saber então o Papa o seu secretário e mais dois padres amigos entraram no carro de um desses amigos sem contar a polícia sem contar a guarda de trânsito nada você imagina o Papa não é só o chefe visível da igreja aqui na terra mas é um chefe de estado e um chefe de estado sair pela rua sem nenhuma segurança sem nenhuma mudança sem nenhuma mudança no trânsito enfim sem toda essa estrutura que é própria para essas grandes personalidades pois o Papa fez isso é loucura própria dos santos apaixonados por Deus e o Papa fez não só uma vez mas várias vezes o padre ia na frente com o jornal aberto para esconder o rosto do Papa atrás e iam para as montanhas e não iam para montanhas desertas mais ainda diz o cardeal Dom Stanislau o Papa entrava na fila com as outras pessoas que iam esquiar entrava como todo mundo na fila isso aconteceu muitas vezes até que um dia um menino de 10 anos de idade olhou para trás e começou a dizer olha o Papa olha o Papa e o padre que estava na frente disse que isso menino está louco a partir desse dia nunca mais eles saíram sem avisar a polícia mas para dizer os santos fazem aquilo que é próprio dos homens de nosso tempo aquilo que é de belo aquilo que é de puro aquilo que é de nobre dos homens de nosso tempo também pode ser vivido por cada um de nós nós precisamos ser santos e santas normais isso é ser santos de calçadinhos um santo que é um ET não atrai ninguém uma santidade de uma pessoa que acha que ser santo é viver como um nerd não atrai ninguém os jovens querem ver imagens de santos que cativem de santos jovens que vivem as realidades nobres dos homens de nosso tempo é isso que significa ser santos e santas de calçadinhos e tênis aprender a santificar o mundo desde dentro adquire a sabedoria dos santos de calçadinhos aqueles jovens de qualquer idade que percebem que devem viver no mundo que Deus nos colocou sem sermos mundanos aqueles que aprendem a santificar o mundo a partir de dentro do mundo sendo sal da terra sendo fermento sendo luz aprender que o amor maior quis assumir a nossa vida Deus poderia ter salvado o mundo com uma palavra mas não quis fazer assim Deus quis entrar no mundo Deus quis viver a tua vida Deus quis viver a minha vida para mostrar que é essa vida que Ele escolheu para cada um de nós e que se só chega ao céu se se vive bem essa vida aqui na terra assim se começa a viver o céu aqui embaixo quando em meio as coisas mais cotidianas mais comuns de nossa vida nós garimpamos e descobrimos ali um pedaço do céu isso é ser santo de santas de calçadinhas Senhor dá-nos a graça de descobrir essa sabedoria que não é humana essa sabedoria que vem de vós a sabedoria que nos ensina que para sermos homens e mulheres vossos não precisamos ser alienados das coisas aqui da terra mas que aqui na terra é o lugar que vós escolhestes para vos encontrar com cada um de nós o cinema o teatro todas as expressões nobres que o homem pode realizar aqui na terra são verdadeiramente caminhos onde nós podemos nos encontrar dai-nos Senhor olhos capazes de descobrir as realidades mais sobrenaturais e transcendentes escondidas nas aparências mais comuns e triviais da nossa vida e que assim nos tornando semelhantes a vós que quis fazer-vos homem nós podemos cativar os homens deste mundo que continuam precisando de santos precisando de santos de calçadinhos e tênis louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo sempre seja louvado e a paz de Deus e a paz